Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estúdio IFRO de Porto Velho, Rondônia Atrás de mim nós temos uma parede Branca com pontos Interconectados e nessa Parede está escrito em letras Verdes, EAD, mudando Realidades e é esse o nosso Propósito, mudar a realidade Para que nós consigamos Quanto gestores públicos Entregar resultados eficientes Para a nossa comunidade Posto isso, senhores, nós Trabalharemos nessa aula A prestação de contas Do governo e sua gestão A tomada de conta E a tomada de contas especiais Como objetivo, nós temos Que diferenciar os sistemas De prestação de contas públicas No final desse nosso Bate-papo, dessa nossa Aula, desse nosso módulo Nós temos que ter a resposta Para esse pensamento E iniciando aqui o nosso Debate, eu trago para vocês O artigo que enaltece O Estado Democrático Lá, o artigo primeiro Da nossa Constituição Que traz aí que Todo poder Emana do povo Que exerce por meio De representantes eleitos Ou diretamente nos termos Da sua Constituição Pessoas, o que a gente Está colocando aqui? Nesse pressuposto Nós temos aqui que O momento que emerge A possibilidade De conflitos De agência Percebe que no slide anterior Eu acabei de falar isso Nós temos ali Representantes Nossos Escolhidos Que nesse momento Nós podemos ter conflitos Entre esses pressupostos Dessa forma O governo Se compromete a realizar Determinadas tarefas Para entregar A quem? Ao cidadão Então Aqui nós temos Uma troca De remuneração É aqui Que pode ocorrer O conflito Por essa razão Nós partimos Da necessidade De que? De ter Instrumentos Que possam Contribuir Para que esse processo Seja entregue De forma Formal Processual E transparente Para que Não tenhamos Nenhum desvio Do planejamento Ali Instituído Posto isso Emerge O acontablet Que é o que? Um termo em inglês Que traz aí A sua derivação Que por sua vez Trinque É o reforço Da tomada de conta Para a prestação Desse serviço Diante desses conflitos De agenda Surgem então Mecanismos Que reforçam Como o monitoramento A fiscalização E incentivos Para que? Para que o cidadãozinho Possa assegurar A sua vontade Percebe Que ele Está Para Trazer Então Para o cidadão Essas Inferências Em suma Pessoas Essa Essa expressão Ela tem a ideia Concreta De Responsabilização Que se relaciona Com as Obrigações De prestar Contas Pelos Membros De um órgão Administrativo E Representativo Percebe Que aqui Está A Instrumentalização Da prestação De contas É aqui Através Desse princípio Governamental Que nós conseguimos Então Estratificar O que nós já temos Ali Em inferência De lei Ou seja Se o poder É mandando o povo E as pessoas Que lá estão Para a sua gestão Foram escolhidas Pelo povo Esses atores Necessitam Prestar Contas Da Transparência E lucidez Dos seus atos Para Essas Pessoas As quais Eles Representam Esse termo Abrange É muito abrangente Que vai além Da prestação De contas Puro e simples Do gestor Público Ou seja Ele é um Instrumento Que não está Apenas Para a escrituração Contábil Ou para a aplicação De recursos Mas ele está Para que? Para a função Da entrega Das responsabilidades Pela qual Aquele gestor Foi eleito E escolhido Ali Para então Manter Esse propósito Vamos verificar O que o contexto Científico Traz Para esse Nosso termo Bem Para Matias Refere-se Um conjunto De mecanismos E procedimentos Que levam Os gestores A prestar Contas Dos resultados Das suas Ações Já Para Peter Ele pressupõe O desempenhar De funções Relativas Na sociedade Deve-se Sistematicamente Relatar As ações Realizadas As movimentações Realizadas Dessas ações A forma Como essas ações Foram realizadas Quanto De recursos Foi aplicado Para realizar Essas ações E ainda Nós temos O pensamento Que diz o seguinte Quanto mais clara A responsabilidade Do poder público Perante os seus Cidadãos A cobrança Dessa relação Lembra o conflito Ao governo Mais democrático Será O seu Regimento Eu concordo Com todos Que eles falaram Mas um paludo Ele é muito Eficiente Nessa sua análise Veja só Se eu consigo Prestar contas Como entrega De resultado Para a minha Sociedade Eu estou dizendo A esse povo Que manda Que o poder Vem dele Que estou Aplicando De acordo Com o que Aquele povo Organizou A que aquele povo Está sedento Perfeito Passando Desse princípio Contudo O pensamento De paludo É o que mais Me traz Uma atratividade Veja só Olha o que Ele está expondo Para a gente Quanto mais Clara A responsabilidade Desse representante Com o seu povo Ao cidadão Ao cidadão Ao que eles pensam As exigências Desse mecanismo Institucional E os seus efetivos Que permitam Chamá-los A fala Quando não Cumprem Com as suas Responsabilidades Ele complementa Na verdade Todos eles Complementam-se Ao pensar Na inferência Da prestação Pública Entre os atores Envolvidos Na gestão Da governança Posto isso Gente De toda Essa informação Tratada A contábil Consiste na Relação Da Obrigação Que determina Quem recebeu Um valor Financeiro De alguém Que deve Prestar Esclarecimentos Dos seus atos Ou seja Trata-se Da contrapartida Do poder De tomar Decisões De utilizar Recursos Públicos Concernente A prestação De contas Ou seja Senhores Aqui Cabe Enaltecer A necessidade De esclarecer Aqui O que é Contrapartida Que não Resiste Somente No fato Da prestação De contas Mas Da responsabilização Pela Correta Utilização Dos recursos Ali Empregados Para projetos Para execução De serviços No cunho Público Posto isso Senhores Trata-se Do compromisso Ético E legal Por parte Dos gestores Públicos A responder Pela delegação Recebida Demonstrando Que geriu Os recursos Públicos Com a máxima Responsabilidade E respeito As normas Legais Que utilizou As práticas De gestão Eficiente Eficazes E de transparência Se você Se você faz Se você faz Se você faz isso Você Quanto gestor Público Volta Ao princípio Constitucional E entrega Então A O povo A explicação Dos seus atos Posto isso Senhores A prestação De contas Ela está Parametrizada No artigo 70 Da nossa Constituição Federal E lá Está muito Bem Explícito Que Prestará Conta Qualquer pessoa Física Ou jurídica Pública Ou privada Que Utilize Arrecade Guarde Gerencie Administre Dinheiro Bens E valores Públicos Ou pelos quais A união Responda Ou que Em nome Dessa Assuma Obrigações De natureza De pecúnia Senhores Quando esse Artigo Traz Esse pressuposto Nós sabemos Que a Administração Pública Através De convênios Parcerias Ela pode Ofertar A entidades Privadas A execução De atividades Públicas Aí Nós entramos Na especificação Do terceiro Setor A administração Pública Passa A esses A obrigação De fazerem Atividades Acessórias E esses Por sua vez Precisa Estar Dentro Da métrica Da prestação De contas Tal qual O ente Público Fará É sua Prestação O ente Privado Também Por quê? Porque ele está Guardando Dinheiro Público Ele está Prestando Serviço Público E para isso Ele tem que Seguir O regimento De prestação De contas Em específico Em uma Parceria Em um convênio Com as unidades De terceiro Com as organizações De terceiro setor Nós temos a lei 13.019 E ali O gestor Responsável Por aquela Organização Precisa A aplicar Os princípios Da prestação De contas E ativar Ali Todos As nuances Dos seus Resultados Em suma Trago aqui A atenção Que a prestação De contas Trata-se De um dever De que todo Administrador Público Seja agente Público Ou simplesmente Um servidor Precisa Apresentar A prestação De contas Corta pra mim Creuza E o que que é A prestação De contas É verbalizar O que foi Instrumentalizado É organizar As anotações Contábeis A sua Alocação Orçamentária Senhores Não só isso Eu não tô falando Só da esfera Orçamentária Eu tô falando Da entrega Das suas Atividades Por exemplo Lá no seu Relatório Financeiro De entrega De prestação De contas É necessário Constar As atividades Catalogadas O que de fato Foi feito Evidencie Essas atividades Posterior Entre lá Com A conciliação Financeira E aí Na conciliação Financeira Traga Instrumentos Que validem Essas movimentações Financeiras Instrumentos Esses Aceitáveis Dentro da Escritura Contábil Aqui eu estou Falando de Nota fiscal Aqui eu estou Falando de Cupom fiscal Aqui eu estou Falando de Contratos Assinados Registrados Para trazer A fidelidade Dessas Informações Que você Então trará Na sua prestação De contas Em suma Aqui na prestação De contas Não cabe Recibos Aqui na prestação De contas Não cabe Notas E cupons Precisa-se Ter a Escrita Contábil Para a prestação De contas Ter a sua Fidelidade Nas informações Em linhas gerais As contas Dos governos São O meio Pela qual Anualmente O chefe Do poder Executivo Expressa os resultados Da atuação Governamental No exercício Financeiro Em que se Refere Ou seja Senhora Desculpa Ou seja Senhores Conforme nós Dissemos lá No primeiro momento A prestação De contas Está Para A demonstração Dos resultados Aqui É Aquele termo Eu falei Que eu fiz E eu comprovo Que fiz Através Da prestação De contas É esse O nosso Pensamento Normalmente As prestações De contas Atuam Em qual Esfera Anual Uma vez No período Da execução Do orçamento Público Nós temos Isso fixado No artigo 34 Da lei 4.320 Conforme O seu artigo 165 Da constituição Federal Aqui Nós temos Também O artigo 56 Da lei De responsabilidade Fiscal Que determina Que as contas Prestadas Pelos Chefes Do poder Executivo Incluirão Além Das suas Próprias As dos Presidentes Dos órgãos Dos poderes Legislativos Judiciário E o chefe Do ministério Público Senhores Aqui Nós temos A especificação Compilada Dessas informações O conceito De contas De gestão Provém Do artigo 71 Da nossa Constituição Também Chamadas De contas Dos ordenadores De despesas Nós temos A representação Do resultado Dos atos Da gestão Contábil Financeira Orçamentária Operacional Patrimonial Praticada Durante o exercício Financeiro Da administração Percebam Eu não estou Falando De escriturações Separadas Eu estou Falando Da compatibilização De todos Os processos De execução Da gestão Pública São julgadas Exclusivamente Pelo tribunal De contas Que examina Os aspectos Jurídicos Ligados Ao efeito Do processamento Das despesas Ligados Aos atos Dos gestores Senhores As contas Elas podem Ser Julgadas De acordo Com três Inferências Primeira Inferência Contas Regulares São aquelas Que foram Expressas De forma Clara Objetiva E atendeu O padrão Da legislação As contas Regulares Com ressalvas Elas tiveram Ali As evidências De improbidade Ou a falta De natureza Formal Ou ainda A prática Ilegal Dos Princípios Anteconômicos Então ela Tem uma Ressalva Podendo ser Qualquer uma Dessas Que aqui Foram apontadas E a terceira No caráter De julgamento É aquelas Irregulares Ou seja Quando não há Comprovação Do que houve Ou quando há Uma omissão Do dever Prestado De prestar Contas Isso é uma Grave infração A norma Legal Ao regulamentar A natureza Contábil Financeira Orçamentária Operacional E patrimonial Aqui Cabe a pergunta Cadê o dinheiro Que estava aqui Se não foi prestado Contas O que foi aplicado Nesse Nesse recurso Para onde que ele foi Aí a gente tem O julgamento Dessa conta Como conta Irregular Posto isso Senhores Quase concluindo Nosso processo De pensamento Nós temos A tomada De contas O que é A tomada De contas É um ato Pelo qual A pessoa Ou o órgão De que o direito É competente Para executá-la E realizá-la A tomada De conta É realizada Quando o agente Responsável Pelos negócios Da entidade Ou por bens E valores Públicos Deixa de cumprir O prazo legal Da sua Obrigação De prestar Contas Não prestou Contas Nós vamos fazer Então tomadas De contas Agora vem Uma Uma interpretação De atenção Para a gente Nós temos Que esclarecer Que a tomada De contas Poderá ser realizada A qualquer momento Independente Da ausência Da prestação De apresentação Da prestação De contas Eu acabei De dizer No slide Anterior Que Anualmente Feita a prestação De contas Ou no final De um projeto É feita a prestação De contas Nós temos Esse equilíbrio De prestação De contas Contudo A qualquer momento Pode ser solicitado Ao gestor Responsável De um projeto De um processo A tomada De conta Deixa eu verificar Como é que está Sendo aplicado Esse recurso O ente Governamental Pode e deve Fazer essa Fiscalização Para que? Para fazer o acompanhamento Da prestação Dos serviços Ali empregados Para a prestação De contas Então a sua diferença Está A minha obrigatoriedade Em prestar contas Ela vai Acompanhar o princípio Tendo anualmente Ou na conclusão De um projeto Contudo Quem me fiscaliza Pode solicitar Essa tomada A qualquer momento E eu Quanto gestor Preciso estar preparado Para então Entregar E fazer todos Os processos De esclarecimento Na minha prestação De contas Posto isso Senhores Nós temos aqui A tomada De contas Em três aspectos A anual Que é elaborada Ao fim do exercício As especiais Quando ocorre Prestação de contas No prazo estabelecido Ou não há possibilidade Ou há desvios De bens E valores Ou outra irregularidade Que resulte Em dano Ao erário Público Então eu chamo Essa tomada De conta Especial E as extraordinárias Elas ocorrem Em virtude Da extinção Da incorporação Da transformação Da liquidação De uma unidade gestora De um ministério Ou de um órgão Aqui eu faço Extraordinariamente Essa tomada De conta E prestação De contas Posto isso Senhores Nós concluímos O nosso objetivo Da aula hoje Trabalhando A inferência Da prestação De contas Claro que Esse tema Ele é muito sensível E não se exaure Apenas no conhecimento Teórico Faz-se necessário Entendermos Os processos Orçamentários Financeiros E operacionais Para poder então Entregar Uma prestação De contas Fidedigna Ao resultado Esperado Por uma coletividade As nossas referências Utilizadas nessa aula São expostas aqui E vale lembrar Que estão Disponíveis No Ava Para você fazer A leitura Na sua totalidade E eu aguardo você No nosso próximo encontro Até logo Educação à distância Mudando realidades Mudando realidades Isso E aí